Música Bem-vindos ao Vunjo Vision, o programa das comunidades na diáspora. Sou o Alan Vunjo e imagens são de Evandro Pereira. Hoje nos encontramos em Canário Orfo, uma das zonas mais nobres e modernas da capital inglesa, Londres. E hoje nos encontramos precisamente no Hotel Hilton, estamos aqui bem próximos da entrada do Hotel Hilton, onde nesse preciso instante está a ocorrer o nono fórum de recrutamento da capital. Música Conforme podem observar, nos encontramos dentro do Hotel Hilton, onde, conforme disse anteriormente, está a ocorrer o fórum de recrutamento. A sala está extremamente lotada. São cerca de 1.500 pessoas que fizeram-se presente aqui para ver, então, se, uma vez por todas, consigam o ansiado posto de trabalho em África. São muitos, são aqui africanos de todas as partes da África. Ainda não conseguimos identificar os nossos compatriotas sem querer ser separatista, mas vamos lá ver, antes de conversarmos com qualquer dos candidatos que aqui se encontra, vamos ver se conseguimos encontrar os angolanos. Onde é que estão os angolanos? Esta vai ser a nossa preocupação para podermos ver quais são as empresas que nos interessam. De recordar que as empresas que estão cá hoje a fazer a campanha de recrutamento são a Capital, a Sergi, a Eurecom, Coca-Cola, Emerson, a Vodafone, muitas e muitas, muitas companhias aqui. Nós acabámos agora o curso, temos de tentar todas as maneiras, todas as vias para arranjarmos as melhores condições para o nosso futuro. Então, temos de aproveitar todas as opções que há. Neste caso, temos aqui a Carisma na África, tem outras empresas que também estão a recrutar. E há de tentar todas as vias para tentar a nossa sorte. Eu nasci do Reino Unido há sete anos, desde 2003, março de 2003. Estou cá há cinco anos, depois de ter vindo, passado por Portugal, estudei em Angola, fui para Portugal fazer o meu ensino superior, depois vim para cá e agora acabei o curso e quero voltar para cá. Os meus objetivos já estão concluídos, que era terminar os meus estudos. O nosso país está a crescer, há perspectivas para nós jovens irmos voltarmos para casa e trabalhar, contribuir com aquilo que é possível e ajudar o país a crescer e a desenvolver. Uma coisa que as pessoas não estão a ver é que, neste momento, Angola está a ser bombardeada por companhias estrangeiras. E já ouvi boatos em que essas companhias estrangeiras estão a dizer que não há angolanos qualificados. Eu sei que há, já estudei com vários angolanos aqui e encontrei outros universitários angolanos. Eu sei que há milhares de angolanos universitários. Já sim, já duas empresas falaram comigo e eu entreguei o meu currículo vital e eles disseram que esperassem que eles me haviam de telefonar. Então eu estou à espera agora. Foi mais deixar os nossos currículos e as pessoas perguntaram o que é que, aquilo que queria trabalhar, onde queria trabalhar, o que queria fazer, que experiência tinha. E deixei o meu CV com a perspectiva de mais tarde ser chamado e então fazer uma outra entrevista. Global Career Company é uma consulta internacional de consulta internacional e nós somos a melhorar para a Careers in Africa. O que nós fazemos é que nós trazemos as empresas de africas que estão procurando para as operações, com as africas que estão baseados em Europa e as americanas que estão procurando para as oportunidades de volta. Então, nós temos dividido um tipo de eventos pan-africais e eventos que cater para as demográficas específicas na África. Então, nós teremos um evento para os francophones em Paris e nós teremos uma reunião de recrutamento para os lusophones portugueses em Portugal e em Brasília. Então, típicamente, nós só targetamos africanos que estão nessas áreas onde você conhece que há grandes volumes e enclave da África. Nós targetamos isso. Eu acho que cada um tem os seus ideais. Eu, principalmente, na minha opinião, mais vou voltar para o meu país, ter uma melhor oportunidade, uma melhor carreira profissional. Estar rodeado de gente boa, família, do que andar para cá com sofrimento e na luta do dia a dia. E, como já se viu, a política cá está a mudar. As tendências são mandarem os estrangeiros para as suas terras de origem e pronto. Na minha opinião, é regressar para casa.